E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem graças a Deus. Eu sou Márcia Cunha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso Cante 161. É um prazer muito grande ter você por aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, pois será um prazer muito grande ter a sua presença por aqui. O nosso cantinho, gente, está com uma integrante nova. Nós adquirimos uma nova Airfryer e eu deixei para abrir junto com vocês. E eu espero muito que vocês gostem da nossa novidade de hoje. E o nosso novo modelo é o modelo da Britânia. Airfryer Oven. Quarto em um, frita sem óleo, assa, reaquece e desidrata. Nove funções predefinidas e painel digital. Olha, né? E aí E aí E aí E aí E aí, duas gradinhas. A alça pra tirar o cesto. Esse acidente é bem grande, ó. Esse é o reservatório da cultura. Ela é, além de ser 4 em 1, são 12 litros. Tem um visor, que você vê como está o andamento do... O que você vai fazer. Gente, aí eu vou dar uma limpada nela. Vou lavar as peças também. Vou fazer a cura do teflon. Pra conservar o teflon dela por mais tempo. E não quer dizer que não vai descascar, mas vai melhorar a durabilidade dela. É uma dica muito boa que a gente pode estar fazendo quando vai utilizar essas peças de teflon pela primeira vez. Faz a queima. Que ajuda na conservação, né? E por fora eu vou dar uma limpada com essa misturinha aqui. Que é água, álcool e detergente de coco. Essa misturinha é top, gente. Muito boa. Que é água, álcool e detergente de coco. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos espalhar no fundo e em volta. Pode espalhar bem o óleo, tá, gente? Vai espalhar muito bem. Agora vamos levar pra aquecer. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.